Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho a essa tribuna para falar do orgulho que eu tenho do povo do Espírito Santo. Um povo que acorda cedo, um povo do trabalho, que tem nos honrado com a sua história de tradição, culturas e valores. Em especial hoje, quero render esse meu reconhecimento ao povo querido de Ibitirama, lá nas águas do Caparau. Esse município da agricultura, da pecuária, do café, da diversidade da nossa floresta, da nossa fauna. Eu quero aqui fazer uma menção especial ao 31º aniversário de emancipação política de Ibitirama. E neste final de semana, entre 18 e 22, Ibitirama está realizando uma belíssima confraternização, uma grande festa para receber o seu povo, a sua gente, naturalmente os amigos também. Que é a Expo Água Ibitirama, lá a exposição agropecuária, shows, festas, um grande evento de confraternização. Quero convidar a todos e dizer do orgulho que eu tenho dos capixabas, em especial do povo de Ibitirama, do qual estaremos com eles neste final de semana. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.